Realmente, Emerson, dia e noite a gente recebe pedido da população que não consegue sair das suas casas pelo tanto de buraco que tem nas ruas. Fazem mais ou menos 100 dias que nós tivemos enchente aqui, o lixo está jogado no meio da rua, em tudo que é lugar ainda. Realmente não sei o que está acontecendo aqui na cidade. Se a intenção dos radars era para receber receita, eu ouvi falar que dá despesa, que a prefeitura tem que pagar 60 mil por mês. Além de tudo, primeiro era para ser uma empresa de multa contra o munícipe coitado que já está atolado de coisa para pagar. Agora, além de tudo, a prefeitura está pagando para ter os radars. Então, eu não consegui entender a troca do que fizeram isso, porque em nenhum momento aqui nessa casa, até onde eu sei, foi feita uma audiência, foi perguntado para o pessoal, foi mandado um ofício respondido para esses vereadores, falando se tinha algum projeto, algum estudo técnico, de onde eram colocados os radares, da velocidade que iam ser instruída. E a gente lá fora, dia e noite, está tendo que responder, coisa que a gente não recebe informações. Eu fico pensando, gente, tem tanta coisa aqui, nós estamos acabando o mandato. Nem a placa mais, nem a placa mais da área industrial está mais lá. O que está acontecendo aqui? Eu gostaria que alguém me explicasse, vocês que ficaram esse ano inteiro, o que está acontecendo com o União da Vitória. Porque tem muitas coisas que a gente vai ter que voltar a falar pela trigésima vez para tentar saber para que rumo que nós vamos tomar. Seria isso. Uma parte, vereador. Só ratificando o que a senhora disse, seria de 60 mil reais, não é, é 120 mil por mês. Não, vereador, de prejuízo. Prejuízo, diz o que está dando. Prejuízo de 60 mil por mês. Então vamos esperar a análise deles, duvido que mandem, mas vamos estar aguardando para ver qual era a intenção da administração. Serviízo. Tchau. Tchau.